Olá, amigos e amigas! Esse é mais um vídeo de uma série de videoaulas aqui. E hoje eu vim trazer pra vocês O Palhaço. O Palhaço é a primeira canção do álbum Quatro Luares de Júpiter. É o primeiro trabalho autoral publicado lá em Lisboa, em 2018. E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu gravei essa canção, como eu toco normalmente nos shows, nas lives. Então quem quiser aprender, vem comigo. O Palhaço é uma canção que não tem introdução. Então ela começa com o primeiro acorde já cantando. E o primeiro acorde é esse aqui. É um Mi com sétima maior e nona. Um acorde bem comum no jazz, na bossa nova, bem utilizado. Aqui tá a sétima maior e a nona. E é o primeiro acorde da canção. Então ele começa assim. O segundo acorde é um Dó sustenido menor com nona também. Aqui, o sexto grau. E o terceiro acorde é um Lá menor com sexta. Aqui tá a sexta. Então esses três acordes já fazem uma harmonia bem interessante aqui do início da canção. E dão um segmento pra segunda parte, dessa parte A. O acorde seguinte é um Sol sustenido, preparação, pra gente voltar pro relativo. Então é esse acorde aqui. E a gente volta, cai num Dó sustenido menor de novo. E aí ele pode ser o anterior, ele pode ser um outro Dó sustenido menor normal. Vocês podem utilizar outro tipo de intervalos aí, também é interessante brincar com isso. E esse acorde, ele abre a seguinte sequência da canção. Que vai ser um Si maior. Em seguida um Lá, que pode ser um Lá normal, um Lá com nona. Ou pode ser, eu normalmente faço esse Lá aqui. Que é com sétima maior também. Então a sequência fica mais ou menos assim. E a gente fecha com um Lá menor com sexta de novo. Pra recomeçar a sequência. E a gente cai pra parte B da canção. Que começa com um Dó sustenido menor. E aí normalmente, o que eu fiz na gravação e o que eu faço normalmente nos shows. É que eu coloco esse acorde aqui. Dó sustenido menor com sétima. E aí eu jogo o Si com o baixo aqui. É um Si normal. Um Si maior normal. Eu faço essas três notas aqui. E jogo o baixo dele aqui. Por quê? Porque isso me facilita pra me manter sempre nessa região do braço do violão. E fazer os três acordes da sequência. Que são esses. Dó sustenido menor pra começar. Um Si maior. Em seguida, o nosso Lá com sétima maior aqui. Que pode ser esse. Às vezes eu uso um Lá com nona mesmo. Às vezes eu uso esse Lá daqui. Aberto. Então, vocês podem ter essa liberdade também de utilizar os acordes que vocês prefiram. Mas a sequência é essa. Então eu prefiro ficar nessa região do braço aqui. E fazer as repetições ao longo da parte B da música. Então fica. E fazer as repetições ao longo da parte B da música. E a gente faz um Lá menor com sexta. E repete a canção do começo. Parte A. E por aí vai. Então a música não tem refrão. São duas partes basicamente. Parte A e parte B. A parte A começando com o Mi maior. Mi com sétima e nona. Sétima maior e nona. E a segunda parte começando no Dó sonido menor aqui. O relativo. Ok? Espero que tenha ficado claro pra vocês. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui. Deixe o feedback de vocês também. Pra saber se vocês curtiram. E a gente se vê na próxima videoaula. Um beijo grande no coração. E até breve. E eu vou estar no centro daquela canção. Da sua vida eu quero me tornar anfitrião. E eu vou estar no centro da canção.